Se colocamos de pé nessa noite, damos início a esse culto de adoração ao Senhor, mais um domingo que estamos na casa de Deus, mais um domingo que nós vencemos, mais uma semana que o Senhor está conosco, amém? Amém, meus irmãos? Amém. Feche seus olhos diante do Pai, em nome de Jesus Cristo. Cristo, você veio num culto ao qual é intitulado o culto da família, você não veio buscar somente por você. A gente não é um crente egoísta, a gente não está aqui com egoísmo, mas nós estamos buscando pelos nossos familiares, nós estamos aqui pelos nossos filhos, pelas pessoas que ficaram em casa, que não puderam vir, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, busque pela presença de Deus neste momento, em nome de Jesus Cristo, feche teus olhos, fale com o Pai agora neste momento. Deus Pai e Deus Eterno, é diante da Tua presença que nós estamos mais uma vez para Te adorar, Senhor. Tu és digno de honra, digno de glória, digno de louvor, digno de majestade. Tu és, ó Senhor meu Deus, o sol que brilha pela manhã. Tu és, ó Pai, Tu és a estrela que nos guia. Tu és, ó Senhor meu Deus, nosso escudo. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Majestoso. Tu és o Todo-Poderoso. Tu és, ó Pai, o Professor, o Mestre. Tu és o nosso Pastor. Tu és a nossa luz. Tu és, ó Pai, o Cordeiro, mas Tu também é o Leão da tribo de Judá. E nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, com um pedido somente. Derrama a Sua presença sobre nós. Não nos deixe sem a Tua presença, ó Pai. Se nós formos fazer, ó Pai, um culto sem a Tua presença, não nos deixe nem acontecer este culto. Porque culto só é culto quando há, Senhor meu Deus, a Tua presença em nosso meio. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos em Seu nome, o nome de Jesus Cristo. O nome que é sobre todo nome, o nome Todo-Poderoso. O nome a qual todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar que só Jesus é o Senhor. Só Tu és o Senhor. Pai, nós estamos diante de Ti dizendo, Pai, clamando, rogando. Senhor, vem sobre nós. Derrama o Teu Espírito sobre nós. Que não fique uma pessoa aqui nessa noite doente. Que não fique nenhuma pessoa aqui, ó Pai, desanimada. Que nenhuma pessoa depressiva que entrou neste lugar saia da mesma forma. Mas que o Teu nome seja manifestado. E o poder que emana do Teu nome seja manifestado, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Abençoa, dá graça. Que cada irmão seja cheio da Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Pois Ele é digno de toda honra. Cordeiro santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro santo, Cordeiro de Deus, amado, salvador. A sua cruz. O seu fardo. Meus pecados carregou. E hoje tudo não se fez. Santidade é a minha adoração Levante a sua voz e exalte o Senhor Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus Amado da minha alma Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus Amado Salvador A sua cruz O meu fardo Meus pecados carregou E hoje tudo novo se fez Santidade é a minha adoração Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus Amado da minha alma Amado da minha alma Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus Amado Salvador Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus Amado da minha alma Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus Amado 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 Aleluia Aleluia Eu sinto já a presença do Senhor neste lugar Amado da minha alma Amado do Senhor Amado da minha alma Amado do Senhor Amado do Senhor Amado do Senhor E que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. O santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, teu lugar secreto, só tua graça me faz, viva a presença, é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer o que conheço a ti. E que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. O santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, teu lugar secreto, só tua graça me faz, em tua presença, é o meu prazer. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, teu lugar secreto, só tua graça me faz, em tua presença, é o meu prazer. Tua presença, você pode declarar? Tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, é o meu prazer. Tua presença, tua presença, tua presença, é o meu prazer. Senhor, Senhor, o santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, teu lugar secreto, só tua graça me faz, em tua presença, é o meu prazer. Você consegue sentir a presença, tua presença, tua presença, é o meu prazer. Você consegue sentir a presença, tua presença, é o meu prazer. Tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, é o meu prazer. Tua presença, tua presença, tua presença, é o meu prazer. Aleluia! Tua presença, tua presença, tua presença, é o meu prazer. Tua presença, tua presença, tua presença, é o meu prazer. Aleluia! A presença, a presença do Senhor é o maior prazer que o ser humano pode sentir. A presença do Senhor é o maior prazer que o ser humano pode sentir. Por isso, nessa noite, se sinta privilegiado, pois a presença de Deus está neste lugar. A presença de Deus está neste lugar, a presença de Deus está aqui. Aleluia! Nós sentimos a tua presença, Pai... Aleluia! 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 Aleluia, aleluia Eu vou deixar você mais um pouquinho adorar Vai, vai, vai Mas manifeste a glória do Senhor que está dentro de você Manifeste a glória do Senhor que está dentro de você Deixe fluir, deixe fluir Oh, aleluia Vamos cantar uma canção ao Cordeiro 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Aleluia! Santo, és incomparável Não há outro como tu Reina sobre a terra e céu Pra sempre santo És incomparável Não há outro como tu Reina sobre a terra e céu Pra sempre E vamos cantar uma canção ao Cordeiro O Espírito Santo te convida Vamos cantar uma canção ao Cordeiro Vamos cantar uma canção ao Cordeiro Vamos cantar uma canção ao Cordeiro Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável Não há outro como tu Reina sobre a terra e céu Pra sempre, santo, és incomparável Não há outro como tu Reina sobre a terra e céu Pra sempre Pra sempre Pra sempre Você já imaginou Como vai ser o céu? Como vai ser o céu? Você já imaginou